Olá, eu sou Marina Pinheiro, consultora de design da Vinde, e esse é mais um Dicas de Design. Aqui, são apresentados alguns conceitos básicos de design e suas diversas áreas. E você sabe quando é necessário mudar sua marca? Existem muitos motivos pelos quais as empresas mudam suas marcas. E nesse vídeo, vou te contar apenas os fatores internos. Fator 1 É muito comum que algumas marcas sejam desenhadas inicialmente pelos próprios donos. Mas quando a empresa ganha certo reconhecimento no mercado, se torna necessário um processo de redesign, feito por um designer com o objetivo de passar maior profissionalismo. Fator 2 Vemos com certa frequência empreendimentos que se unem a uma empresa que compra a concorrente. E dependendo da estratégia utilizada, é comum que seja criada uma marca que reúna características de ambas as companhias. Ou ainda, que sejam feitas as adaptações da marca que foi comprada. Fator 3 Quando uma empresa decide atingir um novo público, modificar o produto ou expandir seu mercado de atuação, como vender em outro estado e até país, por vezes é necessário fazer ajustes na marca para que ela se adapte à nova realidade da empresa. Fator 4 Quando uma empresa muda de nome, quase sempre é extremamente necessário que a marca acompanhe essa mudança. E então, tem alguma dúvida? Escreve aí nos comentários! E aguarde a parte 2 do nosso vídeo! E se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal! E até a próxima! E até a próxima!